Um dia desses li um livro, um livro que comparava a vida a uma viagem de trem. Uma comparação extremamente interessante, quando bem interpretada, é claro. Interessante porque nossa vida é como uma viagem de trem, uma viagem cheia de embarques e desembarques, de pequenos acidentes pelo caminho, de surpresas agradáveis com os embarques e de tristezas com os desembarques. Quando nascemos, ao embarcarmos nesse trem, encontramos duas pessoas que acreditamos ficarão conosco até o fim da viagem. São nossos pais. Infelizmente, em alguma estação, eles irão desembarcar. Irão nos deixar órfãos de seus carinhos, proteção, amor e afeto. Mas isso não impede que durante a viagem, embarquem pessoas interessantes que virão ser especiais para a gente. Nossos irmãos, amigos e amores. Muitas pessoas tomam esse trem a passeio. Outras fazem essa viagem experimentando somente tristezas. E no trem, há também outras que passam de vagão em vagão prontas para ajudar quem precisa. Muitas descem e deixam saudades eternas. Outras tantas viajam no trem de tal forma que, quando desocupam seus assentos, ninguém sequer percebe. Curioso. Curioso é considerar que alguns passageiros, que nos são tão caros, acomodam-se em vagões diferentes dos nossos. E isso nos obriga a fazer esta viagem separados deles. Mas isso não nos impede de, com grande dificuldade, atravessarmos nosso vagão e chegarmos até eles. O difícil é aceitarmos que não podemos sentar ao lado deles, pois outras pessoas estarão ocupando esses lugares. Esta viagem é assim, cheia de atropelos, sonhos, fantasias, esperas, embarques e desembarques. Sabemos que esse trem jamais voltará. Façamos esta viagem da melhor maneira possível, tentando manter um bom relacionamento com todos. Procurando em cada um o que tem de melhor. Lembrando sempre que em algum momento do trajeto, poderão fraquejar. E provavelmente precisaremos entender isso. Nós mesmos fraquejamos algumas vezes. E certamente alguém nos entendeu. O grande mistério é que não sabemos em qual parada vamos descer. E fico pensando. Quando eu descer desse trem? Sentirei saudades? Claro que sim. Deixar meus filhos viajando sozinhos será muito triste. Separar-me dos amigos que nele fiz. Do amor da minha vida será para mim dolorido. Mas me agarro na esperança de que em algum momento estarei na estação principal. E terei a emoção de vê-lo chegar com suas bagagens. Bagagens que não tinham quando embarcaram. E o que me deixa feliz é saber que de alguma forma eu colaborei para que essa bagagem tenha crescido e se tornado valiosa. Fico feliz também em perceber que certas pessoas como nós têm a capacidade de reconstruir para recomeçar. E isso é sinal de garra e de luta. É saber viver. É tirar o melhor de todos os passageiros. Agradeço muito por você fazer parte da minha viagem. E por mais que nossos assentos estejam lado a lado, com certeza o vagão é o mesmo. Cada dia que vivemos é uma ocasião especial. Portanto, vamos aproveitar mais e dedicar menos tempo à limpeza da casa. Sentar na varanda e admirar a paisagem. Passar mais tempo em companhia da família e dos amigos. E bem menos tempo trabalhando para os outros. Deem-me conta que a vida é um conjunto de experiências para serem apreciadas e não sobrevividas. Agora, já não guardo quase nada. Uso copos de cristal todos os dias. Visto roupas novas para ir fazer compras no mercado, se estiver com vontade de vesti-las. Já não guardo o melhor frasco de perfume para as festas. Mas uso quando quero sentir sua fragrância. As frases um dia e um dia desse vão desaparecer do meu vocabulário. Vamos fazer tudo o que temos vontade hoje. Esse é o momento. Iria me chatear muito. Me deixaria muito triste saber que deixei de dizer aos meus irmãos e filhos, com suficiente frequência, o quanto amo todos eles. Agora procuro não retardar. Esquecer ou conservar nada mais que poderia acrescentar sorrisos de felicidade e alegria à minha vida. Agora, cada dia que passa, digo para mim mesmo que este é um dia muito especial. Cada dia.